Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem? Começando aqui hoje mais um podcast. Nós falando aqui dos homens importantes da caminhada cristã, da nossa história, da história da igreja. Convido vocês já a curtirem aí os nossos vídeos, deixarem seu like, estejam aí ajudando a gente a contribuir com o evangelho aí nas redes sociais, compartilhando, divulgando aí o nosso trabalho, a igreja. Ajude a gente nesse desafio aí, tá bom? Nós somos da Igreja Presbiteriana Central de Mairinque. Estamos aqui com o pastor Diz no coração da cidade, na rua 9 de julho, 348, no centro de Mairinque. Meu nome é Marcelo, sou presbítero Marcelo aqui da igreja e estou aqui com o Diácono Leandro, né, pra esse bate-papo de hoje. Graças e paz, meus irmãos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. A gente falando da palavra do Senhor, podendo falar dos homens de fé, dos homens que mudaram o seu tempo, né, com a sua maneira de viver, com o evangelho de Cristo no coração e pregando esse evangelho para as transformações das pessoas também. É isso aí. E hoje a gente tem um personagem muito bacana, um homem de Deus, um homem que por muito tempo foi ateu, né, Leandro? Sim, sim. A gente vai falar hoje de Clive Stepan Lewis, na verdade conhecido aqui no Brasil como C.S. Lewis. É alguém que mudou muitas coisas no seu tempo com a sua intelectualidade, né, tanto no meio acadêmico quanto também do tempo inglês do povo que estava lá. E é alguém que vale a pena a gente estudar para o nosso crescimento espiritual e também pelo método de vida que ele teve. Sim, sim. C.S. Lewis foi um cara muito estudioso, né, como você diz, ele é acadêmico, né, pensador da época, um cara que estudou muito e ele é um personagem que nasceu em novembro de 1898, né, perdeu sua mãe muito cedo, né, com 10 anos de idade, ele acabou perdendo sua mãe e... mas logo que ele perdeu a mãe já foi colocado na escola aos 11 anos, né, até uma característica dele era ele colocar nomes, mudar o nome da escola que ele estava, sempre ele fazer uma referência a alguma coisa, né. Sim, sim. E é importante lembrar que ele é irlandês, né, nasceu lá em Belfast, na Nova Irlanda, do norte, né, e a mãe dele morreu de câncer, e é importante lembrar que foi um baque, né, aproximadamente com uns 10 anos, a mãe dele morreu, e imagino que para uma criança ter a vida da mãe morrer com 10 anos, ainda mais foi aí que começou a ideia de ateísmo, né, porque a história diz que ele orou para que sua mãe se sarasse, pois eles vinham de uma família anglicana, a qual eles já tinham uma crença cristã. O pai da sua mãe era paróquio na igreja anglicana, então ele tinha uma fé cristã, mas depois que sua mãe morreu de câncer, ele começou a ter um declínio na fé, e por assim dizer, começou a entrar no ateísmo, né. E seu pai claramente colocou que ele não teria condição de cuidar dos seus filhos, e então colocou num colégio. É aí que ele começa a dizer sobre os colégios. Sim, sim. E é nesse primeiro colégio que ele vai, já com 11 anos, que é um colégio muito rígido, né, tanto é que ele faz uma referência a esse colégio, ele chama esse colégio de Belser, né, que faz referência a um campo de concentração alemão, né, e porque ali era um negócio muito rígido, muito duro, né, com eles, e onde ele acabou perdendo a fé de vez em Deus, né, foi ali porque essa escola muito rígida, ela tinha um ensino muito cético, né, onde acabava ensinando o ateísmo junto, né. É, principalmente nesse tempo a qual, passando alguns anos, né, ele sai desse colégio, vai estudar em outros, e ele começa a ter aulas com o professor de lógica, que o pai dele mesmo arrumou, né, pra ele estudar, mas é legal eu saber que com esse professor de lógica, ele aprimorou o conhecimento dele depois da conversão, que seria algo que ele teria a exatidão em falar de Cristo, é algo que ajudou ele atentamente a falar da palavra de Deus com uma lógica a qual ele aprendeu com esse professor. Sim, aos 15 anos de idade, ele teve esse professor, que era um professor rígido também, né, Sim, bastante. E é interessante, é isso que você falou, esse ensino lógico que ele teve, ajudou a deixar as escritas dele, os pensamentos dele, de forma muito clara, muito esclarecedora também, num raciocínio muito fácil de ser acompanhado, né. Sim, o legal é saber como que Deus vai trabalhando a vida dos grandes homens desde antes, né, deles conhecerem o próprio Jesus Cristo e sua conversão, podendo ser que eles aprimorem tudo o que eles aprenderam aí em Cristo. É legal saber que Deus transforma uma coisa que era no pensamento humano pra ele mesmo, e Deus vem e transforma em algo pra glória de Deus. Sim, sim. Lembrando que logo depois que ele já teve todo esse ensinamento com esse professor aí que ele fez, logo ele já começou a ir pra faculdade, né, pra uma universidade. Então, aos 19 anos, ele entrou pra universidade, mas devido à Primeira Guerra Mundial, ele se alistou no Exército Britânico de forma voluntária, né, e já foi pra batalha, né. É, e é interessante saber também que ele até mesmo nessa guerra ele se feriu, né, se feriu no começo do ano, mais ou menos daquele ano, e depois voltou ainda, mas, então, no próximo ano ele saiu para, aí, então, estudar literatura grego e latina, né. Sim, 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 ele foi um dos grandes mestres, né, da literatura, né, ele era mestre tanto na questão da literatura latina, grega, né, ele também foi muito especialista na filosofia, na história antiga, né, era algo que, na literatura, que era o que chamava a atenção dele. O importante é lembrar que, antes disso acontecer, ele teve, ele leu um livro de George MacDonald, que era um pastor também, um ministro e também escritor, a qual o C.S. Lewis vai dizer que teve a mente batizada por aquele livro. Era um livro de fantasias, mas cristãs, também levado para o público de crianças, no qual foi dali que C.S. Lewis começou a entender que a imaginação era algo importante também, né, então ele se lembra bem. Sim, o Fantastis, né, esse livro que ele leu, e que aí abriu a mente dele de uma forma espetacular, assim, onde ele conseguiu trazer a criatividade, trazer a fantasia, e agregar isso à teologia, né, onde ele conseguiu transmitir a verdade de Deus para as crianças, né? Sim, sim. E é interessante, porque nós sabemos que ele é o escritor de crônicas de Nárnia, né? Sim, exatamente. Um livro, a priori, era para crianças, né, mas pessoas de todas as idades que gostam. E o legal é entender que ele compreendeu que a maneira mais simples e também a mais importante é ensinar as crianças desde pequenas, né, no Evangelho de Cristo. Então ele entendia aquilo e começou também centralizando nesse período de idade, né, de as crianças já crescerem com a mente inculcadas, que o Evangelho era algo necessário para a vida e a coisa mais preciosa do homem. Sim, sim. Interessante é que, assim, ele não liberou as escritas dele, né, os livros dele, os artigos dele, para serem exibidos na televisão, né? Ele não queria, ele entendia que... Sim, ele era contra a tecnologia, né? Isso. Ele entendia que a televisão não ia conseguir transmitir de forma exata os personagens, a essência do livro dele, né? Sim. E aí ele acabou morrendo e não autorizando, mas o filho dele depois autorizou, por isso que houve o filme, né, A Crônica de Nárnias, e esse filme ganhou até um Oscar, né? E é interessante saber que esses filmes trazem uma... Se você olhar com os olhos natural, uma pessoa que não conhece o Evangelho vai ver que é um filme fantasioso, que é um filme de imaginação. Mas por trás, quem conhece o Evangelho sabe que os cristãos sabem que nesse filme traz a história da redenção, traz a criação em si, o retorno de Cristo triunfante. É algo importantíssimo também para a gente entender e para a nossa fé. Sim, sim. Bom, seguindo a vida acadêmica dele, ele foi professor em várias universidades importantes no mundo, né? Principalmente em Oxford, né? Oxford, ele foi professor, recebeu o título de mestre de várias universidades no mundo, de Universidade do Canadá, de outros lugares aí. E, assim, teve um período também que eles montaram um grupo, né, de pensadores, os declines, né? Isso. E quem fazia parte desse grupo era ele, né, o irmão dele. Tolkien também, que é o criador do Centro dos Anéis, né, que ajudou grandemente na conversão dele. E, entre outros, também eram pensadores intelectuais que eram apaixonados por literatura e amavam a Cristo. Sim. Então, é algo que... É como o Clube Santo, né, John Wesley, que lembra bastante, mas eles... Eles... Era no quarto de Lewis mesmo, em Oxford, onde eles se reuniam para falar sobre Cristo e literatura também. Isso, todas as quintas-feiras, né? Sim. E, às vezes, algumas vezes na segunda ou que eles saiam para alguns restaurantes. O interessante é que esse grupo, ele ficou por muitos anos, né? Bastante tempo. Foi, foi coisa de cerca de 30 anos que eles se reuniam, todas as semanas, né, todas as quintas lá, ou de vez em quando na segunda ou na sexta. Sim. Né? Mas foi algo constante, assim. Foi bem bacana. E vale lembrar que, aproximadamente, ali, em 1929, foi quando ele passou do ateísmo, né, para a crer em Deus, só a crer, né, um deísmo, de que sabia que existia um Deus. E, nesse tempo, ele disse que ele foi vencido, né, ele cedeu a Deus, ele não aguentava mais ir contra aquele pensamento. Ele disse que cedeu, se ajoelhou, orou, né, e se sentiu o mais deprimido converso, né, Lá da Inglaterra, quando ele se colocou de joelhos. E, depois disso, acho que mais ou menos em 1932, foi quando ele começou a ler o Novo Testamento em grego, porque ele já era formado em literatura grega, então ele era um especialista em grego. E foi quando ele entendeu que Cristo era aquele que ele dizia ser, né? É quando ele diz que ele foi andar de moto com o irmão dele, e, certa vez, ele montou na moto pensando nisto, e desceu da moto convicto que Cristo era o Filho de Deus. Exatamente. Então, teve alguns passos na conversão dele, né? Primeiro, ele era ateu, então, ele teve dois amigos, inclusive um deles, que é o... O Tolkien, né? O Tolkien, que escreveu lá o Senhor dos Anéis, né? Esse ajudou na conversão, não na conversão, mas em que ele passasse a acreditar que Deus existia. É, é uma conversa bem legal, que ele chega e fala pra Lius, que perguntou, né, Lius, você gosta de coisas mitológicas, né? E Lius vai dizer que sim. Então, o Tolkien diz que, entre as coisas mitológicas das quais o Lius conhecia, estudava e gostava, eram coisas legais, eram coisas que ele também gostava, o Tolkien também gostava, mas que tinham todas uma semelhança, eram todas semelhantes, não tinha algo diferente. E, então, quando ele apresenta... fala novamente, não apresenta não, porque ele nasceu de uma família anglicana, mas ele fala novamente do Evangelho, então faz-o lembrar que tudo aquilo que era mitológico, na Bíblia é fato, na Bíblia é verdade. Sim, sim. É, e é interessante. Então, ele teve esse período que ele passou a acreditar em Deus, mas ainda ele não era um cristão, né? Só acreditava que Deus existia. Só acreditava que Deus existia. E aí, depois de um certo tempo, como você falou, num passeio de moto, indo para um zoológico junto com o irmão dele, né, que o irmão dele... e ele pensando nessas coisas, ele se converteu ao cristianismo, né? Se converteu a Cristo e falou assim, ó, não tem como viver sem Cristo. Sim. E ele foi aí que ele se sentiu o... o converso... Sim, sentiu a convicção, né, de que era agora um salvo em Cristo. E depois, logo da conversão dele, ele escreveu o primeiro livro, né, que é o Regresso do Peregrino, que é baseado no Peregrino de Ombânia, né? Sim. Era um livro... porque ele foi bastante influenciado por cristãos antigos. Sim. A qual ele vai dizer que era interessante e importante ler um livro novo, mas também um livro antigo, porque nunca era um desequilíbrio total para um lado, mas os dois se equilibravam, um novo e um antigo. Ele dizia que quando a gente só ia para uma literatura nova, ela acabava matando o antigo e mesmo com os erros novos, a gente acabava absorvendo. Sim. Então, para a gente equilibrar esses erros que a gente absorvia, tanto coisa boa como coisa ruim, dessa nova literatura, a gente precisava sempre intercalar um livro antigo no meio dessa literatura. Exatamente. Então, ele lia sempre um livro antigo e um livro mais atual, né, de um novo pensador, para dar o equilíbrio necessário aí, né? Isso, isso, exatamente. E esse foi o primeiro livro, ele começa, então, A Vida Cristã e escreve outros livros também, né? O qual a gente conhece bem. E tem, e logo após ele começa, e também tem a parte importante que é de quando ele, que eu acho bem legal também, quando ele vai se casar, né? Que não era um casamento tão de verdade, né? Bom, essa história é bacana. Essa história, ele tinha, vamos falar um pouquinho antes das cartas que ele escrevia e as palestras que ele dava na rádio, na rede BBC, e essas cartas, essas palestras, elas eram publicadas em jornais de grande tiragem, de grande alcance para a época, né? E a esposa dele, né, ela, lendo esses artigos dele, ela se converteu. Sim. E ela entrou em contato com ele, uma vez que ele esteve no Canadá, né, nos Estados Unidos, aliás, porque ela queria ajuda dele na evolução desse cristianismo espiritual dela, né? E aí ele ajudando ela, ela acabou indo depois para a Inglaterra, né, para poder... Mudou-se perto dele, né, para ter uma ajuda. Um acompanhamento lá com ele e falar sobre as coisas de Deus. E aí, nisso, o governo da Inglaterra descobriu que ela era de uma linha comunista dos Estados Unidos. Sim, participou, né, de um partido lá. E isso fez com que o governo britânico não renovasse o visto dela, né, e ela estava ali para ser deportada. E uma das soluções que o Lewis deu foi assim, ó, vamos... Eu vou me casar com você, né, só como um contrato aqui de... Civil, né? Civil, porém, só para você ter esse visto permanente aqui, né, para você poder viver aqui. E ele acabou casando e adotando os dois filhos dela, né? Sim, ele disse que eu não tenho nada com você, eu fico na minha casa, você fica na sua e não conte para ninguém. Exatamente. Foi mais para uma ajuda, né? Foi uma forma que ele encontrou de ajudar. Mas querendo ou não, depois eles tiveram uma vida... O senhor começou a encaminhar, né? Isso. Foi quando foi descoberto o câncer nela, né? Sim, logo... A cola estava encamada. Foi coisa de pouco tempo depois, né? Foi descoberto um câncer e eles entendiam que ela ia falecer. Sim. Mas o senhor trabalhou ainda na vida dela, ela teve uma recuperação impressionante. Sim. E se recuperou bem, viveu ainda mais três anos, né? Depois dessa primeira recuperação, eles foram viajar, né? Foram fazer uma lua de mel. Foram se conhecer. Isso. E aí, mas depois de três anos, esse câncer voltou. Foi quando ela veio a falecer, né? E nisso, eu imagino que ele deve ter lembrado também da mãe dele, né? Daquele tempo que ele passou de dificuldade quando era criança. E é quando ele escreveu o livro dele, Anatomia de uma Dor, né? Que é um lamento a qual ele faz de tristecimento por ter perdido alguém a qual ele amou, né? Que ele casou com ela. Já estava numa idade não tão jovem, né? Não sei se ele imaginava que ia casar. Mas ele escreve esse livro com um sentido de... Bem de sinceridade. Bem sincero. Sim. Sim, foi expor mesmo o sentimento dele na época, né? Tem até pessoas, eu vi sobre... Tem pessoas que... Pastores também que, por esse livro, não abandonaram a fé numa dificuldade, né? Mesmo C.S. Lewis tendo ficado bem entristecido, também zangado com Deus, assim, porque não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ele diz, depois de um tempo desse sofrimento, que é necessário que os olhos possam estar limpos, né? Para poderem ver o que tem que ver. Olhos cheios de lágrimas não conseguem enxergar direito, né? É, isso é o que ele diz. É, marejados, né? Na verdade, a palavra que ele usou foi assim, olhos marejados não têm uma boa visão, né? Sim. Então, a gente quando está impactado com alguma coisa, triste com alguma coisa, descontente com alguma coisa, isso distorce a nossa visão, né? De Deus. A gente não consegue entender o propósito de Deus para algumas situações, para algumas coisas que ele faz na nossa vida, né? E esse ressentimento, vamos falar assim, essa revolta que pode surgir no nosso coração, ele acaba distorcendo a nossa visão de Deus, né? É, porque muitas vezes a gente só está olhando para o problema, né? Para a circunstância, para o que foi tirado de mim, o que eu perdi, o que me faz sofrer, e acaba esquecendo de me olhar para Deus que veio de cima, de um contexto de cima, né? Enquanto eu estou dentro do contexto, Deus veio de fora do contexto, assim. Porque ele que orquestra. Então, é uma lição importante para a gente, que quando a gente passa pelos maiores problemas de nossas vidas, a gente deve sempre tentar olhar com os olhos fitos em Deus, que ele está olhando por cima, fora do problema, e ele pode resolver esse problema. É verdade. Então, foi isso mesmo. Então, foi nessa época que a esposa dele morreu. Ele até ficou alguns dias, vamos falar assim, balançado de novo com a fé dele, né? Sim, sim. E quando ele escreveu esse livro. Muito interessante isso aí. Interessante também, vamos falar um pouquinho das cartas que ele escreveu. Os jornais, né? Os jornais, ele era um cara que escrevia muito. Ele fazia muitas cartas para o pessoal, para passar um conforto para o pessoal que estava na guerra, né? Sim. Até mesmo para os britânicos durante a guerra, né? Sim. Então, ele começou a escrever essas cartas e publicar essas cartas nos jornais, e logo as rádios chamaram ele para palestrar e falar sobre os assuntos. E essas cartas sempre tinham um cunho evangelístico, né? Falando do cristianismo. Sim. Da essência do cristianismo, como um cristão tinha que ser, como que a gente tinha que entender a Deus, a soberania de Deus, né? Ele ficou um bom tempo, né? Escrevendo essas cartas. Bom tempo. Tratou de vários assuntos, tanto da trindade quanto do evangelho. E é de uma dessas cartas, né? E uma dessas entrevistas, porque ele começou a ir na rádio, que nasce o Evangelho Puro e Simples, né? Sim, sim. Que começa a relatar um... Cristianismo. É. Cristianismo Puro e Simples, que começa a tratar de como o cristão deve viver, não de forma grandiosa, né? Que até coloca nesse livro uma história de um rei que era muito feio, a qual ele tinha vergonha de se aparecer diante dos seus súditos, de quem ele... Dali do império que ele reinava, e um dia o rei decidiu tirar a máscara, e quando ele foi ver, o rosto dele tinha tomado a forma da máscara, então ele se tornou bonito. E ele traz essa ideia querendo dizer que nós que somos feios, cheios de pecado, de tanto que a gente começa a querer e tentar imitar a Cristo, quanto mais imitamos, mais se tornamos mais parecidos, né? Era essa ideia do livro. A essência do livro é essa, né? De que nós temos que deixar a nossa vida para assumir o caráter de Cristo. Sim. Na nossa vida, então... E ele ali fala dessas dificuldades de se conseguir isso, né? E deixar o evangelho mudar, né? Mudar, moldar, isso. Não querer se moldar, porque o evangelho se molde a nós, né? Mas sim, nós nos moldarmos ao evangelho. Exatamente, exatamente. Essa é a essência. E é interessante que você falou desse livro, porque dessas cartas, né? Que ele escrevia, porque o episódio justamente desse livro é interessante. Porque quando ele escrevia essas cartas, teve um grupo de aviadores britânicos que estavam na guerra. Sim. Que chamou ele para ir pregar para eles, né? Sim. E ele não quis ir pregar, porque ele falou, olha, eu não sou pastor e muito menos ordenado para isso, né? Mas nós podemos ter algumas conversas de homens para homens, né? Sim, sim. E ele foi lá conversar e ele fazia algumas palestras para esses aviadores e que para eles eram muito importantes, porque um aviador, ele ia para a guerra e não sabia se ia voltar, né? Sim. E disse que teve uma contribuição muito grande. E sim, e sempre falando dessa essência do caráter de Cristo. E foi com relação a essas palestras, a junção dessas palestras, né? Que a BBC falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos divulgar isso na rádio também. Já que você pega para quem vai para a guerra, né? Isso. Pega para todo mundo. Para todo mundo. E aí foi para a rádio, fez tanto sucesso que juntaram essas cartas e saiu o livro aí, o Cristianismo Puro e Simples, né? É verdade. Muito bacana essa história. E aí, irmão? É, continuando, né? Ele, e esse livro traz alguma coisa, grande coisa naquele tempo, né? Para quem fazia parte daquele tempo. E logo após da morte de sua esposa, né? É legal entender que o senhor ainda continua sustentando, né? Sustentando mesmo no meio dos sofrimentos, no meio das tristezas. E é algo interessante quando ele diz assim que ele não era alguém que estava nem em cima do monte e nem embaixo do monte, né? Ele estava no meio do monte. Ele não era alguém que buscava os milagres miraculosos, a qual muitas pessoas buscavam. Aquela oração poderosa, né? Mas era alguém que meditava e orava enquanto andava nas praças, né? Sim. É, ele não queria se colocar como um cristão especial, né? Um cristão aquele que ia para o monte orar, que tinha aquela oração fervorosa, aquela coisa toda. Ele falava assim, ó, o importante é que as pessoas reconheçam em mim o caráter de Cristo. Sim. Eu sou um cristão nem tão ao léu, nem tão, né? Nem tão baixo, né? Eu sou um simples cristão. Sou um simples cristão. Eu quero viver minha vida cristã de forma digna, de forma correta, né? Mas sem fazer espetáculo, sem criar, né? Sim. Coisas miraculosas, né? Como você disse. Então, ele sempre procurou ser um cara mais discreto, né? Ele falava, eu não faço, mas eu tenho a minha vida com Deus. Eu sei da minha vida com Deus. Eu sei como eu caminho com Deus, né? E o evangelho é isso, né? É algo simples, não é algo que a gente tem que... É claro que o Senhor é um Deus que faz coisas impossíveis, que opera milagres e não mudou, né? Sim. Ele continua sendo o mesmo. Mas a gente deve buscar viver o evangelho que tome toda a nossa vida comum e do dia a dia e que nós sejamos transformados por ele, né? Enquanto os outros separam uma vida cristã de milagres aqui desse lado e minha vida comum aqui totalmente separado, Lewis entendeu que a vida cristã é completa em todo sentido. Porque é Deus que faz a obra, né? É Deus que está acima de tudo. Sim, sim. Então, e é bacana mesmo, porque a gente pensar, principalmente hoje, às vezes a gente procura um evangelho de espetáculo, né? Vou numa igreja que tem um louvor bonito, que tem isso, que tem aquilo, e a gente esquece o que é a essência do evangelho. É verdade. Que é Cristo, né? Cristo. E que nós não estamos indo para uma igreja ou fazendo algo para ser servido, né? Para ganhar algo. Na verdade, nós somos os servos, né? E é bom a gente entender isso, que o evangelho ele é simples e que a nossa vida tem que ser simples. Cristo foi muito simples, né? Sim, exatamente. Então, é o que teve um pensador na época também que falou de Lewis, né? Que ele era um cara cristocêntrico. O seu chique, né? Isso. Então, a gente tem que entender isso. A nossa vida também tem que ser cristocêntrica, né? Cristo no centro de tudo e tomando tudo o tudo da nossa vida, né? Não sendo, fazendo parte de alguns momentos da minha vida devocional, dos meus primeiros momentos do dia e o resto, não. Isso, é. Ele entendia que a vida cristã é muito mais do que vir à igreja. Tanto é que ele dizia, assim, que o evangelho do Senhor é uma casa a qual tem várias vertentes, né? Que são as igrejas, só que sob o mesmo teto. Sim. Então, ele dizia que se ele levasse uma vida a essa casa, que era o evangelho, ele já teria cumprido o propósito dele. Sim. E não, ele não se importava tanto com a questão de denominações, né? Doutrinas, né? Doutrinas, dizendo tanto, sim se importava com se a pessoa seria salva em Cristo. Salva em Cristo. O evangelho em si. Exatamente, que ele falava assim, ah, a gente ia imaginar que a gente tem um saguão, onde nesse saguão tem várias portas, cada porta é um quarto, né? Vamos pensar que essas portas seriam as denominações. Sim. O saguão é Cristo, né? É o evangelho em si. Então, ele falava assim, eu me importo de levar a pessoa até o saguão. Então, se eu souber que ela já está no saguão e que só vai escolher a porta dela, é o importante, né? Sim. Porque a gente sabe que a pessoa foi salva. Já está salva. E é isso mesmo, né? A gente sabe que placa de igreja não salva ninguém, né? Mas o importante é o evangelho em si. O evangelho em si é o que salva, né? Exatamente. Então, é importante a gente estar sempre apegado a Deus, a Cristo, porque a gente sabe que nós somos humanos, somos falhos, e a partir do momento que a gente está na igreja mirando alguém ou por causa de alguém, a gente sabe que fatalmente estamos fora desse evangelho, né? Então, é importante isso, que nós tenhamos sempre a percepção que Deus é o centro, que Cristo é o centro. Isso é importante. E que o evangelho é simples. Isso deixa mais uma lição pra gente. Eu acho interessante que, às vezes, tem pessoas que até ficam constrangidas na igreja, no momento de oração, porque tem pessoas que oram de uma forma bonita, usam palavras difíceis, né? E não é isso, né? Não é isso. Na verdade, a oração, essa mesma oração bonita, cheia de palavras difíceis, vamos falar assim, né? Aquele que gasta o vocabulário... Sofisticado. Sofisticado. A oração dele vai chegar ao Senhor da mesma forma da oração daquele que é simples, que fala de forma errada, né? Que não sabe pronunciar algumas palavras ou que tem um vocabulário muito limitado, né? O Senhor não olha pra isso. É verdade. Então, é bom a gente entender. Então, às vezes, aqueles que ficam um pouco mais constrangidos, né? De falar, de orar, né? Que tenham o seu momento, não se importem com isso. O evangelho é simples. Deus vai te ouvir, né? Do jeito que você é, do jeito que você falar com Ele, Deus vai te ouvir. É verdade. Então, a gente tem que seguir essa linha sempre, né? Sim, é verdade. Bom, meu irmão, aí estamos chegando no fim da trajetória do Lewis, né? Sim. Após a morte dele, após a morte da esposa dele, depois de três anos... Três anos, né? Em 1964. Isso. Acho que foi isso, é o 63. Foi em novembro. Foi por essa data aí, mais ou menos. Mas o ano foi esse, em 1964. Com 63 anos, acho que ele morreu. E ele é enterrado ali em Oxford mesmo, né? Atrás da igreja de Santa Trindade. Santa Trindade, isso. Onde, logo após dez anos, o irmão dele também é enterrado ali junto com ele. Junto com ele, né? E é algo que nos faz pensar, né? A gente saber da história de um homem que viveu nesse meio intelectual, que viveu no meio acadêmico. E mesmo de fora, ele conseguiu, pela graça de Deus, ele mudou a mentalidade de pessoas que iriam para a guerra, a mentalidade de pessoas comuns que não eram cristãs nem convertidas, pelo simples fato dele se dedicar na obra de Deus. Sim. Se dedicar ao Evangelho. E é interessante também a gente pensar que pessoas como ele, que são pensadores acadêmicos, que normalmente são pessoas muito céticas, né? Que são aquelas pessoas que normalmente não acreditam em Deus, não acreditam no cristianismo, né? Por ser muito céticas. Ele e outros acadêmicos da época, eles criam, eles entenderam a Cristo, entenderam, né? Mesmo sendo estudiosos, sendo pessoas, assim, vamos falar, com intelecto mais avançado, né? Do que o nosso. Sim, verdade. Foram pessoas que usaram daquilo do ambiente a qual eles viviam e transformaram o ambiente. É o que a gente deve fazer, é o que a gente deve fazer em nossas vidas, é pegar o ambiente a qual Deus nos coloca e transformar com o Evangelho. Exatamente. O Evangelho verdadeiro. E aí fica mais uma lição pra gente, né? Porque quem transforma a nossa vida, uma vez que nós ouvimos do Evangelho verdadeiro, quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Sim, sim. Então, independente de quem seja, independente se você é um intelectual, se você é uma pessoa mais humilde, mais simples, ou se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, a gente não depende de nós, né? É o Espírito Santo que age na nossa vida. E se Ele age na tua vida, meu irmão, não há o que vá fazer você resistir a essa graça. Em qualquer lugar que a gente tiver, o Senhor irá fazer a obra, né? Exatamente. É algo que a gente vê na história de C.S. Lewis. E acho que é isso, né? Acho que é também legal dizer para os irmãos, se os irmãos puderem assistir os filmes a qual ele escreveu os livros, é algo que, olhando com esse olhar cristão, é algo que dá para ter um entendimento bonito, né? Sim, sim. Do que a fé, porque é algo que parece ser uma fantasia, só que tem todo sentido quando a gente olha para Cristo e assiste essas obras, porque são grandes obras deste homem. Sim, sim. São filmes mais fantasiosos, mas que se a gente entender a história, entender a essência, a gente vai ver que está bem ligado ao cristianismo, né? É verdade. Mas está bom. Bom, vamos ficando por aqui, né? Espero que todos tenham gostado aí de mais desse personagem, né? Importante na história da igreja cristã, né? Quarta-feira tem mais, né? Aí quarta-feira provavelmente é o pastor e o Felipe e o João Wilson, né? E vamos lá. Isso é hora para a gente, para a gente encerrar? Amém, amém. Vamos lá. Bondoso Deus, Pai Santo e Justo, te agradeço por este momento, Pai, o qual o Senhor nos dá, de podermos conversar, ó Pai, de homens a qual o Senhor usou no passado, de homens a qual o Senhor falou dos seus corações e dos seus corações eles falaram, ó Pai, para as pessoas que precisavam ouvir da Tua Palavra, anunciaram a verdade, ó Pai, para as pessoas que eram necessitadas e o Senhor os salvou por meio desses homens. Estamos aqui, ó Pai, neste tempo ao qual o Senhor nos dá também, Pai, pedindo e rogando o Senhor que o Senhor use-nos, ó Pai, que o Senhor use-nos também nessa geração, Pai, onde nós estivermos, em qualquer ambiente, a gente possa transformar, não por nós mesmos, mas pela Tua Graça, pelo Seu Santo Espírito que nos habita. que o Senhor abençoe a vida de cada um que assistiu esse estudo, que esteve acompanhando, ó Pai, e que o Senhor coloque no coração deles, de cada um, que o Seu Evangelho é puro e é para ser seguido de forma verdadeira. Em nome de Cristo Jesus eu te peço. Amém. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, agradecemos aí você que está nos acompanhando até aqui, né, pedimos, vou reforçar o pedido para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, nos ajudar aí com esse desafio que é levar o Evangelho do Senhor Jesus a todos aqueles que necessitam, tá, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.